Neste sábado, oito e meia da noite, tá rolando veneno. Eu aposto que a Yasmin não te contou, mas foi ela que colocou os olhos falsos na sua mochila. Briga de família. Eu tenho vergonha de você, Roger. E clima de romance no Resumo Especial. As Aventuras de Polian, no SBT.